Oi Fofuxa, tudo bem com vocês? E o nosso vídeo de hoje é um especial de Natal com a coletânea de 3 vídeos super lindos de Natal que eu já colori aqui no canal com a Turma da Mônica, o Papai Noel e a Mamãe Noel com a Rena e o quarto da Peppa e o Jorge no Natal. Então tá pessoal, vamos começar a colorir. A Peppa e o Jorge tem um monte de desenhos colados na parede. A Peppa e o Jorge tem um monte de desenhos colados na parede. A Peppa e o Jorge tem um monte de desenhos colados na parede. A Peppa e o Jorge tem um monte de desenhos colados na parede. A Peppa e o Jorge tem um monte de desenhos colados na parede. A Peppa e o Jorge tem um monte de desenhos colados na parede. Tchau, tchau. 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 E aí eu vou encher a parede de caracóis. Tchau. E aí eu vou usar cinza escuro pra bota e a roupa dele é todinha vermelha e branca. A roupinha de duende da Mônica também é toda vermelha. O cebolinha está vestindo verde. E a roupa de duende do cascão é amarela e vermelha. Esse saco enorme de presente de Papai Noel claro é vermelho e está cheinho de presentes super coloridos. Tchau. 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 A Rena é todinha marrom e pra acompanhar a mamãe e papai noel, ela tá usando gravatinha verde também. Os coraçõezinhos serão amarelos e os flocos de neve serão azuis e aí nós vamos terminar o desenho com muito glitter. E aqui está o terceiro desenho de hoje do nosso vídeo especial de Natal. Um feliz Natal pra todos vocês, fofuchos! Aproveitem muito a família de vocês, agradeçam a Deus por todas as bênçãos que a gente recebeu no ano, que a gente ainda vai receber. Um grande beijo no coração de todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã! Tchau!